Vamos lá, dá um zoom aqui, CTRL+, e agora você vai com a ferramenta de movimento, clicar e puxar para cima, para que a imagem vá, para que ela dê a impressão que está subindo, certo? Então aqui você vai fazer, já em outra posição, você pode perceber aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a opacidade para vocês perceberem já, ela como se estivesse se movimentando, certo? Ela com a opacidade 100, tirando e aparecendo a outra, certo? Então você vai estar movimentando cada camada dessa em uma posição diferente, e cada posição diferente que você fizer, você vai ter que vir aqui e duplicar esse frame, certo? Porque se você não duplicar, você não vai estar editando nada na animação, então vamos lá, criamos já o segundo frame, então vamos duplicar ele, então você só tem um, dois, Esse terceiro, é o que você ainda vai editar, então vamos lá para a próxima, você clica aqui na visibilidade, vai voltar para a original, certo? Porque ela está por cima das outras, certo? Então vamos lá, sempre você tem que diminuir a opacidade aqui, porque você está trabalhando com a mesma imagem, então para você perceber a diferença de posição, você tem que diminuir a opacidade para que você veja entre a camada, certo? Então vamos lá, diminuir aqui, você vê qual a opacidade que fica melhor, ó, aqui é onde parou, onde paramos a imagem, certo? Então vou subir mais um pouco Pronto, até aqui, vou duplicar meu terceiro frame, então venho aqui, duplico o terceiro frame E assim sucessivamente, até que você chegue, é, aqui no caso eu criei 25, até que você chegue no número que você criou de camada, certo? Isso vai até chegar no final da imagem, aí quando chegar no final da imagem, se tiver ainda precisando de mais camadas, você vai criando, certo? Aqui no processo, quando eu terminar aqui, vocês vão ver, certo? Então eu vou fazendo aqui, e vou dar um pause aqui no vídeo, e vou fazer até o final, é sempre esse mesmo processo, tá galera? Então deixa eu dar um pause aqui no vídeo Bem pessoal, voltei aqui, terminei a parte, aquela primeira parte de animação, aquelas 25 camadas que eu criei, deu certinho para fazer a animação de cima para baixo Só não deu para voltar, mas eu vou ter que criar mais leis, então tive que voltar aqui o vídeo, para falar isso para vocês também E ressaltar alguma coisa, uma coisa que eu não falei Que é quando você estiver nessas primeiras partes aqui, que você está tirando a opacidade Para que você visualize entre duas camadas Você tem que lembrar também, de que quando você diminuir a opacidade da camada Para você ver, e depois que você posicionar ela no canto que você quer, adequado para a imagem Depois que você posicionar ela aqui, no canto certo que você quer Você não esqueça de aumentar a opacidade dela novamente para 100 Porque quando você vir aqui para duplicar esse frame Ela vai ficar transparente, então quando você dá início a animação Vai aparecer entre os frames Um frame que está transparente Então ele vai dar a impressão de que só tem uma por cima da outra Então vai ficar uma coisa meio assim feia Então você sempre lembre que quando você diminuir aqui a opacidade Antes de você duplicar este frame, criar este frame Você vem aqui e aumenta a opacidade, certo? Não esqueçam disso Então vamos lá, eu vou mostrar como ficou aqui a primeira parte, certo? Que é de cima para baixo Vou deixar assim, nesse tamanho assim Que você vê a resolução melhor Então vamos lá, eu vou dar play aqui Se você está achando que o seu está lento assim Se você está achando que está lento desse jeito já Você faz a seguinte forma para ficar mais rápido Você clica na primeira, segura a tecla CTRL E vai clicando Em todos os frames, certo? Porque eles têm que ter velocidades iguais Então vamos lá Para você não ter que fazer de uma por uma Porque se você tiver vários frames aqui Você vai enlouquecer de tanto que está mudando aí o número Então vamos lá Você clica aqui, certo? Você clica na setinha Depois de ter selecionado Pode soltar o CTRL, não tem problema E bota 0,1 Que eu estou usando aqui 0,2, certo? Se quiser mais lento 0,5, 1 segundo, 2 segundos 5 segundos Aí vai depender do que você está fazendo aí, certo? Mas para esse efeito O 0,2 ou 0,1 é o que fica melhor E outra Quando você criar aí as camadas E for ajeitando Não precisa que seja assim Milimetricamente calculado, certo? Essa camada aqui Essa bem aqui um pouco acima Um milímetro diferente Não, você bota um tamanho assim Mais ou menos de um centímetro Um pouco acima já do local Para que não fique um frame colado no outro E a animação vai ficar muito lenta Então você dá um espaço maior Para que ela fique mais rápida E se desenvolva de uma forma mais rápida, certo? E fique legal a sua animação Bem, vamos lá Aqui eu terminei no 26º frame, certo? De 25 camadas criadas Então você vai fazer o seguinte Se você duplicar aqui E for fazer alguma alteração Do jeito que está aqui selecionando no último frame Vai dar um pequeno problema Que é Se está no último frame Ele vai passar o mesmo efeito que você fez nesse último Para todos os frames Então o que é que você tem que fazer? Tem que ir no primeiro frame Selecionar o primeiro frame E desse primeiro frame É que você vai fazer as edições Vai duplicar Ou fazer alguma outra alteração E daí Você volta para a última E cria Esse frame que você vai querer Que seja criado, certo? Então vamos lá Para não Ficar tão complicado assim É o seguinte Não deixem Se você for fazer Fazer mais alguma alteração Depois de ter terminado Não deixem a última selecionada Selecione a primeira Se você for fazer mais outra alteração, certo? No caso aqui Eu tenho que fazer outra alteração Eu tenho que criar mais camadas Para que eu volte a animação, certo? Para essa atual, certo? Então vamos lá Eu tenho que criar Então selecionar o primeiro frame E vou pressionando o CTRL J Deu 25 Ah, vou ter que criar mais 25 Que é para voltar Não Crie primeiramente 10 Então vamos lá 25 Vou ter que ficar com 35, certo? Então vou duplicar aqui devagar agora Esqueci de botar a música Desculpe Ó, passei 36 Mas pode deixar em 36 aí Você duplica 10 É tipo No primeiro eu dupliquei Era para ter duplicado 20 Aí você vai Duplica Duplica mais 10 Para você ir fazendo aos poucos Não ter que Também ter um excesso de camadas Certo? Então vamos lá Você deixou selecionado na primeira camada Vamos para A última camada, certo? Para continuar a edição Terminamos na 25 Agora eu já tenho Mais camadas E aqui Você vai fazer O mesmo processo Só que qual a diferença? Que você vai agora Em vez de subir a imagem Você vai descê-la Certo? Então você vai fazer o seguinte Control mais aqui Para me dar um zoom